para nós entendermos o que vai acontecer no futuro nós temos como obrigação entender o passado e nada mais justo para os shitcoinheiros é obrigação entender o que aconteceu com a Shiba Inu e esse é o vídeo esse vídeo é muito importante para quem mexe com altcoin para quem quer ver o que é altcoin season e para quem principalmente visa buscar grandes assimetrias com ativos de alto risco hora de vídeo a história da Shiba Inu e o amigos me chamo Rafael Viana sou operador de mercado financeiro entusiasta do mundo das inscritos e um aposentado também né então vamos entender que diabos foi a Shiba Inu e quando ela começou e o que que aconteceu para ela se tornar um fenômeno que foi durante o período do último ciclo né durante 2020 e 2021 a Shiba Inu ela foi criada quem não sabe que é um Shiba deixa eu escrever aqui rapidamente Shiba Inu Shiba esse cachorrinho bonitinho aqui ó uma espécie de cachorro japonês e a palavra Inu em japonês significa cachorro Inu então o Shiba Inu ele foi criado para ser uma nova Doge Doge tinha sido uma Chitcoin a primeira Chitcoin criada lá atrás no na grande alta de 2015 e a Shiba Inu foi no mundo novo e foi ali durante na verdade pós né o lockdown o lockdown no mês três a Shiba Inu foi criada no em agosto agosto é o mês 8 e quando ela surge ela surge como todas as Chitcoins dando uma pancada gigante chegando até o market cap de 1.8 milhões de dólares e aí foi quando ela caiu na na boca do povo né a primeira vez que ela foi lançada como todo mundo sabe hoje 2024 é um novo mundo para vocês tem uma ideia é criada mais ou menos um milhão de Chitcoins somente na rede da Solana por semana e nesse período a rede da Solana estava nascendo e nesse período aonde você tinha como assim o grande boom das coisas a rede BSC e a rede do Ethereum e mais um pouquinho para frente vai vir a rede da Matic e a Polygon que ela pega essa mordida dessa fatia no final bom então a rede do Ethereum que já tinha sua Doge consolidada ela surgiu lançou-se a Shiba como todas as outras Chitcoins ela deu uma porrada depois dessa porrada como todo mundo sabe 90 noventa e sete por cento do tempo as Chitcoins estão caindo é 97 por cento por isso que é tão difícil ganhar dinheiro em Chitcoin é tão difícil e ela permaneceu caiu caindo 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 aí por volta aqui já de janeiro de 2021 o criador dela fez uma ideia uma sacada muito boa ele pegou metade do market cap dela né metade das moedas e ele mandou na a carteira do Vitalik se vocês não sabe a Shiba tem uma duas três quatro 4,1 pontos aqui a escala de quadrilhão ele pegou metade é um número de setilhão ele pegou essa outra essa metade e ele jogou na carteira do Vitalik o Vitalik olhou para aquela porcaria e falou mano a fogo ele queimou e hoje hoje 2024 uma moeda que o seu autor queima metade significa que o cara tá disposto a ganhar grana mas na época era novidade ela jogou metade de uma grana no lixo falou meu não quero essa porcaria ela jogou o mercado viu isso com bons olhos e aí do nada um certo dia a Shiba lá no comecinho de janeiro aqui ó um ela deu uma porrada de dois dias esses dois dias que ela dá uma porrada ela consegue jogar um market cap em torno de 59 milhões isso aqui o que os senhores querem na vida de vocês não tá comprado aqui e subir e ter vendido aqui é o maior erro que vocês podem cometer na vida de vocês o que vocês querem é uma projeção gigantesca subindo e ela subir no caso aí três 31 mil por cento por que isso é importante o dinheiro em shitcoins ele não ele não esvazia a pior cagada era o cara tentar achar o o dinheiro em shitcoins ele bifuca ele procura uma ou duas e ele acumula ele não abre leque para um monte de shitcoins e guarde isso eu gostaria muito de saber disso mas muito mesmo é só isso que eu tô falando para vocês aqui agora não sei nem porque eu tô gravando e isso é algo de extremo valor e vocês não vão achar esse escrito em nada e nem um vídeo gringo nenhum vídeo de brasileiro nenhum vídeo de de nada o dinheiro acumula no único ativo isso vale também muito para ações e depois dessa pancada que o que que acontece com ela ela simplesmente corrige corrige forte saindo de 50 voltando para casa dos dois três que era o último topo é tudo que os senhores gostariam de ver na tua vida pegar aqui embaixo é extremamente difícil a não ser que você seja um lunático e fica comprando tudo que a shitcoin vai e e adora e perder dinheiro agora comprar essa parte é extremamente fácil é extremamente fácil e depois da grande pancada você tem uma grande correção e aqui que que você tem a disparada do preço e a disparada do preço subindo em cinco movimentos isso daí o básico da análise técnica ela acumula da primeira porrada acumula da segunda porrada acumula da terceira porrada acumula da quarta porrada a maior acumulação dela e finalmente da sua última porrada aonde a shiba chegou em 21 bi não na verdade passou isso aí peraí peraí ela chegou aqui ó em 51 bilhões de market cap e vocês tem uma ideia o Itaú que chegou não vale sete a Vale não vale 10 bilhões de market cap uma shitcoin chegou e sim números eu não vou nem pegar do extremo baixo não sei nem que número é esse mas isso supera um milhão de porcento e o mais interessante é a velocidade ela fez todo esse arranque em cem dias cravados nós podemos pegar essa barra aqui e colocar nesse topo aqui você vai ter os cem dias cravado de brutalidade e aqui é o que fica para as corretoras grande e foi o topo do mercado o mercado veio na super correção e até achar o fundo e foi em janeiro de 23 e lá o fundo do Bitcoin que eu falei e ele subiu e agora ele faz a primeira escala de preço e ela foi para 51 e milhões e isso é algo surreal nada vai te dar mais porcento do que isso nem nada absolutamente nada que existe em finanças pode te dar mais porcentagem do que isso é que eu quero dizer para vocês sempre lembre-se o mais dessa pancada gigante com grau de volume e vai superar tudo parecendo ser pequeno isso aqui é cara muito grande entrar e o dinheiro não vai ficar você não vai achar a próxima shiba porque não vai existir aconteceu isso na bonk a wifi aconteceu isso em outras que correu toda o exemplo da bonk wifi porque a coisa tá bom que inclusive eu postei nesse canal tá e e isso está próximo para acontecer acredito que nos próximos 50 dias vamos ter uma nova auto-coincisa e isso aqui é o creme de la creme da coisa é o creme dela creme e aonde devemos procurar para correr e se posicionar nessa parte nessa parte aqui aqui é muito complexo muito difícil de ser achado o reto aqui você precisa de muita sorte essa é verdade aqui não já é técnica é o cara olhar ele vê meu tá bombando papapá vou entrar nesse ativo vou dar um exemplo para vocês aqui falei que saem todos os dias vocês vão ver quantidade de chitcoins monstruosas na rede da Solana você vem aqui em o market cap você tem aqui o dog with head na wifi ele foi a grande bomba deixa eu achar ele na rede da radian ele aqui ó ele foi a grande bomba do o final do ano passado junto com a bonk ele deixou bem claro o momento dele foi dia 23 de dezembro tá dia 23 de dezembro foi esse dia aqui ó antes do Natal porque ele vem na acumulação presta atenção nessa brutalidade aqui acumulou acumulou olha a diferença da projeção desse volume para cá mas por que foi esse porque ele tava no momento certo na hora certa o dinheiro buscava alguma tranqueira existem milhares de memes até melhor com a ideia melhor mas ele não tá na na hora certa o mesmo com ele é inútil ele não presta para absolutamente nada ele tem que ser lançado na hora certa ou acumulado na hora certa e isso que vai determinar ele muitas pessoas têm medo de comprar aqui porque 97 por cento das chitcoins as permanece caindo porém depois da acumulação e vem a pancada olha o nível de volume muito superior ao volume inicial e aí ele dispara e hoje ele se encontra com 2,6 bilhões diria que isso daqui um rali bem forte e bem fácil assim quanto mas o creme dela creme o cara que comprou aqui em dezembro nessa região não precisa ter comprado aqui mas aqui e esse aqui aqui para você ter um um pouco de espectro social assim da coisa financeira tem três zeros para ser um centavo com menos de mil dólares você compraria mais de um milhão dessa moeda menos de três menos de três mil dólares essa moeda chegou mais de cinco dólares você teria feito alguns belos milhões e poder viajar pelo mundo conhecer até a ásia essa é a grande ideia essa é a grande sacada da coisa e a shiba ela foi a primeira a consolidar isso esse espectro por isso que é muito importante conhecer conhecer a história da shiba que ela foi a primeira a fazer isso e ela transformou um monte de moleque jovens milionários muitos nem sabe o que fez simplesmente compraram porque os outros estavam falando e ela subiu uma tonelada para você ter uma ideia vamos ver esse tempo aqui que é fevereiro 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 tá durante fevereiro de 21 se você vir numa calculadora de simulação vamos colocar a data aqui de fevereiro de 21 agosto vamos lá fevereiro de 21 vamos colocar aqui ó 15 de fevereiro de 21 se tivesse comprado de shiba inu mil dólares cinco mil reais até o dia atual você tinha simplesmente 2,5 milhões de dólares isso aqui é mais de 15 milhões de reais você nunca mais precisaria trabalhar na sua se você não fizesse muita burrada né é isso aqui rende o suficiente para você ter uma boa vida porém você precisa entender o momento raro da oportunidade e isso vocês vão ter três vezes a cada quatro anos três vezes a cada quatro anos uma nova um novo treco parecido com a shiba inu vai brotar já aconteceu duas vezes uma em janeiro de 23 e a outra em dezembro de 23 não tivemos isso aí e vamos ter mas o que eu te pergunto você está preparado para isso é porque depois dessa que nós vamos ter em 24 vamos ter mais 1,25 e aí sim vamos entrar no inverno para descansar e aí depois de um longo inverno as coisas florescem novamente e aí o ciclo se renova essa é a ideia entender como as cartas são jogadas no jogo gente esse vídeo não merece um like esse vídeo merece uns 10 likes porque eu sei do valor que isso que eu tô falando tem e não tem em nenhum idioma e ninguém vai ensinar eu gostaria muito de saber disso mas que eu tô passando para vocês e como vocês sabem quem me segue nas redes sociais sabe que eu não sou uma pessoa de muita disposição e o meu ciclo de mercado está quase no fim dele por isso que eu convido vocês aqui todos a prestarem atenção nessas ideias que eu estou passando para você aplicar para você então fique de olho estamos bem próximo de uma autoconcisa e a história que aconteceu com a shiba que aconteceu com a bonk aconteceu com a wife aconteceu com a pep ela voltará a acontecer se você gostou desse vídeo deixa um like e todas as redes sociais está na descrição inclusive a calculadora aqui que eu mostrei da shiba que você pode calcular outras moedas um forte abraço ficam com Deus tchau tchau